Música Estamos hoje no Saber Direito, iremos falar sobre a reforma judiciária. Eu sou o professor Zélio Mária, professor de Direito Constitucional e procurador do DF. Na aula de hoje, iremos abordar especificamente a democratização da justiça e a reforma do judiciário decorrente da Emenda Constitucional nº 45. Os telespectadores podem participar mediante remessa de perguntas e participação direta pelo e-mail saberdireito.stf.jus.br. Muito bem, vamos começar a fazer abordagem para entendermos a reforma do judiciário, para entendermos toda a estrutura que se muito propala da discussão da necessidade da reforma do judiciário. Vamos buscar a origem constitucional de 1988. Nós temos um regime constitucional inaugurado em 1988. Pela Constituição de 1988, o que se buscava já era a democratização do polícia justiário. E isso foi alcançado. Como isso foi alcançado? A Constituição de 1988 promoveu uma ampla abertura de participação popular no processo de jurisdicionalização das questões que eram debatidas, muitas vezes, em gabinetes fechados. Como isso aconteceu? Podemos trazer como referência, por exemplo, a estrutura que se inaugurou com a Constituição de 1988, no controle de constitucionalidade pela via abstrata. Muito bem, o que é o controle de constitucionalidade pela via abstrata para quem ainda não está muito acostumado e não está atento ainda ao tema? São as ações diretas que se propõem perante o Supremo Tribunal Federal para atacar uma lei que se jude ser inconstitucional. Pois bem, antes de 1988, a legitimidade para a propositura, e vamos ficar apenas nesse exemplo, não vamos a outro, porque isso já ilustra muito bem a ideia que se buscou com a Constituição de 1988. Então, o único legitimado para a propositura de Madin era exclusivamente o Procurador-Geral da República. Muito bem. E, com a Constituição de 1988, isso mudou radicalmente. No artigo 103 da Constituição, houve uma alteração radical no sentido de que o Presidente da República passou a ter legitimidade para a propositura de Madin, a Mesa da Câmara, Mesa do Senado, entidades sindicais de âmbito nacional, confederações, portanto, OAB Federal, ou seja, todas essas entidades passaram a ter legitimidade para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade. Muito bem. Voltando a essa ideia, isso proporcionou o quê? Isso proporcionou um acesso, por exemplo, dos partidos políticos para abordar um tema que antes só poderia ser abordado pelo Procurador-Geral da República. Imagine só, nós temos um partido político hoje, antes de 1988 isso não era possível, então nós temos um partido político hoje que pode questionar uma lei. Isso já traz um debate jurídico em torno da validade ou não das normas, com repercussões em todo o Poder Judiciário. Outro ponto que não pode ser esquecido, além dessa do controle abstrato, que pode parecer que está muito além da participação do cidadão em geral, são diversos instrumentos jurídicos inaugurados pela Constituição de 1988. Posso citar, por exemplo, os direitos do consumidor. O artigo 5º da Constituição especificou que o Estado promoverá a defesa do consumidor nos termos da lei. Como nós sabemos, a lei que regula as relações de consumo é a Lei 8.078, denominado Código do Consumidor. Por esse Código do Consumidor, nós passamos a ter a possibilidade de bater nas portas do judiciário e buscar uma solução aos nossos conflitos. Imaginem só se nós não tivéssemos o Código do Consumidor hoje. Simplesmente, com certeza, não tem dados estatísticos, mas com certeza milhões e milhões de ações não estariam no Poder Judiciário. Isso se chama democratizar o Poder Judiciário. Bem, por que isso? Porque o Poder Legislativo e o Poder Executivo, que sempre foram a atenção diferenciada para as questões discutidas no Estado, passaram a não ser mais os únicos. Quem passou agora também a participar, e a participar ativamente, inclusive com algumas críticas, principalmente pelos setores mais conservadores, quem passou a participar foi o Poder Judiciário. Como se sabe, o Poder Judiciário hoje, inclusive, chega ao ponto de até mesmo legislar quando o Legislativo se omite. E isso foi o quê? A obra da democratização proporcionada pela Constituição de 1988. A Constituição de 1988, portanto, abriu o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele era muito fechado, fechado naqueles grupos que tinham o Estado como algo seu. E com essa democratização, proporcionou a participação daquele que estava a ler tudo isso, que é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem que ser notificado nesse ponto. Por quê? Porque quem se elege ao Legislativo se elege, muitas vezes, com plataformas políticas específicas para atender grupos específicos. Quem se elege ao Executivo, muitas vezes, se elege como presidente, como governador, como prefeito, na busca de atender àqueles que lhe deram apoio. O Judiciário não. O Judiciário é critério técnico, critério impessoal, critério em que o que vai prevalecer é exclusivamente a atenção aos princípios democráticos de direito. Então, a participação do Judiciário, que não existia antes de 1988, é de grande importância para se construir uma democracia nesse país. Muito bem. E a Assembleia Nacional Constituinte, que gerou tudo isso? Foi, inquestionavelmente, a Assembleia Constituinte mais democrática do Brasil. Nós tivemos oito condições. Se considerarmos que a Emenda Constitucional nº 45, igualmente foi, desculpa, a Emenda Constitucional nº 1, de 69, igualmente foi uma Constituição, como a doutrina toda sustenta, que essa Emenda, lá de 69, do regime militar, teria inovado de tal forma o sistema constitucional de 67, que, na realidade, comportaria qualificá-la como uma nova Constituição. Muito bem. Então, tivemos oito Constituições no decorrer da nossa história constitucional. Quatro delas democráticas, quatro delas autoritárias. E a última Constituição anterior, em 1988, foi, como se disse, a Constituição de 1969, que foi decorrente da Emenda Constitucional nº 1, de 69. Essa Constituição, ela era fechada. Essa Constituição, ela trancafiava as instituições democráticas. A tal ponto que as próprias livrarias jurídicas tinham muitos limites no que diz respeito a obras de direito constitucional. Você ia a uma livraria e encontrava três, quatro, cinco livros de direito constitucional. Hoje, graças a Deus, com essa abertura democrática, é ampla a construção de teses no nosso direito. E hoje o direito constitucional brasileiro pode ser considerado como referência no mundo inteiro, com grandes jurídicos, com grandes teses. Muito bem. E o que nos deu essa Assembleia Nacional Constituinte e como ela nasceu? Bem, ela nasceu de uma emenda constitucional anterior, aprovada e de iniciativa do então presidente José Sarney. Essa proposta de emenda, que gerou a Emenda Constitucional nº 26, de 1985, ela foi uma emenda constitucional que tratou não só da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, tratou de outras matérias, mas ela teve o grande mérito de chamar o povo para participar da reconstrução do país. E toda a reconstrução do país começa, obrigatoriamente, pelo formalismo estruturador do Estado. Que, nesse caso, se dá pelo denominado Pacto Social, que é exatamente a Constituição que vai trazer como fruto a convergência de todas as forças democráticas para o texto da Constituição. Muito bem. Isso é importante? De suma importância. E por que de suma importância? Porque nós podemos fazer N críticas. E as críticas existem a respeito da Constituição de 1988. Mas, uma crítica não se pode fazer a ela. Qual? A crítica de que não seja uma Constituição democrática. Isto ela é. Porque ela nasceu com esses objetivos. Ela nasceu com esse fundamento. O fundamento da plena democracia. Na Assembleia Nacional Constituinte, nós tínhamos os mais variados grupos lá unidos. Os mais variados grupos unidos com o único objetivo. O objetivo de construir um Estado democrático de direito. Esses grupos tinham divergência, certo? Que podemos citar Ns. A maior divergência que se pode citar é a divergência na área rural. Em que, de um lado, nós tínhamos a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E, do outro lado, a UDR, capitaneada pelo, hoje, deputado Ronaldo Caiado. Em que esses grupos, ao se confrontarem, traziam em si, na realidade, a necessidade de sistematizar o sistema produtivo da época. Dou esse exemplo apenas como uma das várias referências que poderia ser trazida aqui para vocês. Mas, o que eu quero mostrar com isso é que a participação popular gerou uma Constituição, uma Constituição democrática. Com excessos? Com certeza, com excessos. Que excessos são esses? O primeiro deles, inquestionavelmente, e aí já começa uma crítica à Constituição de 1988, é o excesso de artigos. As Constituições, elas se classificam em Constituições resumidas, concisas. E, do outro lado, as Constituições prolixas, analíticas. A nossa Constituição, seguindo a tendência mundial, não é privilégio brasileiro, nos forneceu uma Constituição muito prolixa, uma Constituição analítica, extensa. Só para termos ideia, a nossa Constituição nasceu com 243 artigos. Hoje, já temos o artigo 250 na nossa Constituição. O artigo 250, mas nós não podemos dizer que temos apenas 250 artigos, porque outros artigos foram inseridos no corpo da Constituição, no decorrer da Constituição. Hoje, nós temos o artigo 103A, hoje nós temos o artigo 103B, ou seja, a nossa Constituição está inchada, a nossa Constituição está com excesso de artigos. Isso é ruim para uma Constituição? É, tecnicamente é ruim. Mas é o que eu denomino, normalmente, em minhas aulas, de o mal necessário da democracia. E por que muitos artigos? Porque, como nós estávamos em um regime fechado, trancado, trancafiado nos gabinetes, todos puderam se manifestar, como eu falei anteriormente, na Assembleia Nacional Constituinte. E, nesse manifestar, cada grupo procurou preservar os seus interesses. Recentemente, nós vimos a declaração do atual presidente, o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, em que declarou, de forma bem incisiva, que se as propostas que o partido dele defendia na Assembleia Nacional Constituinte, tivessem todas sido aprovadas, inviabilizaria a evolução do Estado brasileiro. Está correto, Lula? Absolutamente correto, e todo mundo já sabia disso. A importância dessa sua constatação é que vem da boca daquele que era o grande opositor das ideias menos, vamos dizer, avançadas. Por quê? Porque na ideia do Partido dos Trabalhadores, na época, tinha que se abrir todos os direitos, o Estado tinha que prover tudo, o Estado tinha que proteger todo mundo, o Estado tinha que ser grandioso. Até porque era essa a política direcionada do partido, na época. Só que se descobriu que esse Estado tão longo, tão grande, tão gordo, tão inchado, pode não ser o ideal para um Estado evoluir. Dentro dessa perspectiva, o comentário dele está correto, em que o Estado brasileiro, se tivesse sido aquele que o PT idealizou na época, não teria alcançado a evolução que nós temos hoje. Ou seja, todos esses exércitos, eu trago aqui exatamente para demonstrar o quê? Que essa participação efetiva de todos, isso deve acontecer na construção do qualquer Estado. Não é novidade brasileira. Só que a novidade brasileira é que é a primeira vez que isso efetivamente aconteceu. Na França, isso aconteceu em 1789. Resultado, o Estado francês está 200 anos na nossa frente. Então, nós temos hoje um Estado democrático, um Estado pautado no Estado de Direito, em que não basta ser a vontade da maioria, tem que ser a maioria, obviamente, preservando o Estado de Direito, em que venha a atender as reais necessidades do povo brasileiro. Muito bem. Tivemos, em razão desse excesso de detalhamentos na nossa Constituição, uma constante necessidade de alterar o texto da Constituição. E por que isso? Exatamente pelo grande vício, grande erro, grande falha do nosso texto constitucional, que detalha desnecessariamente tudo. Vamos citar alguns exemplos. Um exemplo que todo professor de Direito Constitucional dá, que é dito e redito por todos, lembrado, não pode ser deixado de lado aqui no nosso saber direito. Qual? O exemplo da escola Pedro II. É o verdadeiro descalabro colocar no texto da Constituição que uma escola localizada na cidade do Rio de Janeiro vai estar previsto lá no texto da Constituição. Bem, Constituição é um texto para organicamente estruturar o Estado. Ou seja, deve trazer o fundamental, a estrutura básica, e não se preocupar com detalhes. Na medida em que eu coloquei lá que a escola Pedro II será mantida pela União, eu descaracterizei a Constituição. Nós temos aí um conteúdo que não deveria estar inserido no texto da Constituição. Bem, outro ponto que nós podemos lembrar é que está excessivamente detalhado no texto da Constituição. Os direitos sociais, lá do artigo 7º. Para que o texto constitucional trazer previsão de que o trabalhador terá direito a um salário mínimo, capaz de satisfazer suas necessidades vitais básicas, com saúde, lazer, habitação, vestuário, transporte, higiene, previdência e alimentação? Para que dizer que o salário vai ser previsto em uma lei federal? Para que especificar que o trabalhador que trabalhar, além da jornada usual, normal, de 8 horas, vai ter direito a um adicional de hora extra, com pelo menos 50% de acréscimo? Para que previsão no texto da Constituição que o trabalhador tem direito a adicional de insalubridade? Indago eu. Se isso for tirado amanhã da Constituição, essas previsões específicas, muda alguma coisa no texto da Constituição em termos de sua funcionalidade? Claro que não. Bem, um outro exemplo que podemos citar, e esse eu faço questão porque já vamos começar a ingressar na estruturação de reformas, é, por exemplo, servidor. Há uma imensidão de artigos relacionando detalhamentos com relação ao servidor. Por exemplo, a Constituição, no seu texto original, previa que o estágio probatório era de 2 anos. Só conseguiria fazer, alcançar a denominada estabilidade depois de 2 anos no serviço público. Em determinado momento, e por obra das reformas constitucionais, emendas 19 e 20, sentiu-se a necessidade de enastecer esse estágio probatório, de enastecer o prazo para você alcançar a servidor, alcançar a estabilidade do serviço público. E passou por 3 anos. Por quê? Porque é uma questão específica. É um detalhe que não interessa a estrutura do Estado. É um detalhe que interessa apenas, exclusivamente, ao servidor. Muito bem. Exatamente em razão desse excesso de detalhamento no nosso texto constitucional, é que nós exageramos diversas emendas à Constituição. Por quê? Porque, na realidade, quando eu tenho uma Constituição apenas geral, baseada em princípios, ela é mais duradoura. Podemos citar como exemplo a Constituição dos Estados Unidos da América. A Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, é a mesma até hoje. A primeira Constituição do mundo, Constituição americana, em que foi elaborada em 1787, continua lá, com todo o seu vigor, no alto de seus apenas sete artigos. Exatamente, Carlos, sete artigos tem a Constituição americana. Emendas, se é de 1787, pode você imaginar que tem, ao em torno, na proporção brasileira, duas, três mil emendas? Não, tem apenas 27 emendas. A última delas, de meados da década de 70. Bem, isso demonstra que uma Constituição detalhista gera a necessidade de sempre estar alterando o texto. E a consequência disso é desastrosa. Qual a consequência? Um descrédito na Constituição. Em que você diz, ah, a Constituição hoje prevê isso, mas amanhã já será alterada de acordo com o sabor do momento político. Entra o presidente, adota uma política, muda a Constituição. Entra o segundo presidente, adota a sua política, muda a Constituição. Entra o terceiro e assim sucessivamente. Ou seja, a Constituição acaba sendo uma colcha de retalhos, ao saber da vontade política de cada um. Por falar em colcha de retalhos, vou eu aqui defender a colcha de retalhos. O artesão e a artesã que faz a colcha de retalhos. Quem dera o texto constitucional brasileiro ser alçada ao patamar de uma colcha de retalhos. Por quê? A colcha de retalhos, quando o artesão e a artesã sentem para fazer sua colcha de retalhos, ele já sabe, quando ele coloca o primeiro retalho, ele já sabe exatamente qual vai ser o último. Na nossa Constituição, ela não pode ser chamada de colcha de retalho. Por quê? Porque quem fez as primeiras emendas à Constituição não sabia o que ia acontecer daí a dez anos. E cada um começou a fazer alterações ao saber da sua vontade política. Posso citar exemplo? Claro. Algumas emendas geraram as coisas esquisitas. Por exemplo, a emenda da reeleição. Antes da reeleição, nós tínhamos a óbvia proibição de reeleição. Só que, no artigo 14, parágrafo 6º, fazia a seguinte referência. No parágrafo 5º, falava que não poderia haver reeleição. No parágrafo 6º dizia, Se aquele que é prefeito, aquele que é governador, aquele que é presidente, quiser se eleger a qualquer outro cargo, terá que pedir para sair seis meses antes. Ou seja, terá que renunciar seis meses antes. Qual o objetivo desse parágrafo 6º que especifica a necessidade de renúncia? O motivo é óbvio. É, com a renúncia, evitar que aquele que quer ser candidato a outro cargo, venha a se utilizar da administração que ele conduz para fins específicos de benefício para a sua candidatura a este outro cargo. Bem, o que fez a reforma que gerou a reeleição? No afã, e sem a preocupação de uma análise mais detida da Constituição, no afã de querer a reeleição, o presidente Fernando Henrique Cardoso, com toda a tropa que lhe dava apoio à época, fez o que? Alterou o parágrafo da reeleição, mas esqueceu de alterar o parágrafo 6º. E como ficou os parágrafos do artigo 14 sobre a reeleição? Ficou, no primeiro parágrafo, especificando a possibilidade de haver a reeleição, mas não especificou se precisava não renunciar. E a jurisprudência do STF se firmou pela desnecessidade de se desincompatibilizar seis meses antes. Resultado? Eu posso, eu sou o governador, sou o prefeito, sou o presidente, e para me candidatar outra vez ao mesmo cargo, eu não preciso me afastar no prazo de seis meses ou outro prazo que poderia ter sido fixado. Bem, e o parágrafo 6º? Parágrafo posterior. Mudou? Não. E como ele ficou redigido? Do mesmo modo que era antes. Ou seja, para o presidente, governador, prefeito, se candidatar a qualquer outro cargo, ele não, ele precisa renunciar seis meses antes. Calma aí, professor Zé, você pode indagar. Como vai ficar a situação? Quer dizer que nós temos dois pesos e duas medidas? Exatamente. Nós temos o parágrafo da eleição que diz, o presidente, o governador, o prefeito, para se candidatar ao mesmo cargo, não precisa renunciar. Mas se ele quiser se candidatar a qualquer outro cargo, vamos imaginar, que o presidente da república resolva hoje, nisso, ser candidato a vereador da sua cidade. Vamos imaginar que o professor Zé, que fosse o presidente da república, e ele não quer se reeleger a presidente. Ele quer se candidatar a vereador da sua gloriosa cidade lá na Paraíba, Catolé do Rocha. Quer ser prefeito lá de Catolé do Rocha, na Paraíba. Eu teria que renunciar seis meses antes, para poder me candidatar lá. Mas se eu quiser me candidatar a presidente outra vez, eu Zé, candidato a presidente, não tenho nenhum problema, e vou me manter no cargo. Vamos inverter a ordem para ficar mais complicado? Digamos que eu seja, vereador lá, aliás, prefeito nesse caso, prefeito lá na minha gloriosa cidade. Lá em Catolé do Rocha, eu sou prefeito. Muito bem. Quero me candidatar outra vez a prefeito. Eu posso? Posso. Estou autorizado a isso. Preciso renunciar? Não preciso renunciar ao meu cargo. Muito bem. Quero me candidatar a presidente. Não quero mais prefeito. Sou prefeito, estou satisfeito, quero ser presidente. Preciso renunciar? Preciso. Por quê? Porque eu aplico o parágrafo 6, que diz, para me candidatar a qualquer outro cargo, eu preciso renunciar seis meses antes. Qual o sentido dessa renúncia? E do parágrafo 6, que foi trazido lá pelo constituinte originário. É que eu, como prefeito, eu, como governador, eu, como presidente, eu não posso usar a minha máquina para me candidatar e concorrer a outro cargo. Então, por isso, que eu, na qualidade de prefeito, da cidade de Católico Rocha, lá na Paraíba, não vou poder me manter no cargo de prefeito para ser presidente. Por quê? Porque a gloriosa prefeitura de Católico Rocha vai influenciar o eleitorado em âmbito nacional. O contrário, não é proibido pela emenda que gerou a reforma da reeleição. Ou seja, em tese, então, eu não posso usar a questão financeira, a estrutura financeira do município, porque isso irá influenciar todo o Estado, mas, em tese, eu posso, para me reeleger, há uma incoerência inquestionável. E por que isso? Por que começamos a emendar apenas ao sabor da vontade momentânea de cada político? O político da época, Fernando Henrique Cardoso, não estava nem um pouquinho preocupado com a estrutura constitucional, estava preocupado exclusivamente com a reeleição. Recentemente, o presidente Lula falou em mais uma reeleição. Não foi adianta a ideia e seria mais um descalabro na estrutura do direito constitucional. Muito bem, por que todas essas considerações? Para mostrar que esse excesso de detalhes no texto da Constituição, ela só gera a necessidade de um excesso de alterações. Temos hoje 63 emendas à Constituição. Exatamente isso. Não são 57. São 57 emendas, utilizando-se do processo legislativo mais rigoroso do artigo 60. Mas, nós tivemos também seis emendas à Constituição, decorrente da revisão constitucional, que foi promovida em 93, 94. Muito bem. Essas seis emendas, acrescidas na 57, tivemos aí 63 emendas. E não tem mais emendas, muito mais emendas, porque a política brasileira nos últimos anos tem se envolvido muito em debate de como conduzir o próprio legislativo, acusações, CPIs, e isso deu uma freada um pouco na elaboração de emendas à Constituição. Mas outras já estão sendo gestadas. Só para termos ideia, a reforma do judiciário, ela teve início de discussão na década de 90. Só para termos ideia, a medida provisória foi criação da emenda constitucional número, desculpa, que foi criação da Constituição de 1988, ela começou a ser debatida para ser alterada já em 1990. Ou seja, pelo excesso de detalhes, que nada mais foi do que a vontade popular, que não é técnico, que não tem o conhecimento técnico de como elaborar uma Constituição, essa vontade popular prevaleceu. E isso gerou uma Constituição com muitos artigos, com excesso de detalhismo, e isso, obviamente, vai proporcionar, e isso não parou por aqui, vai proporcionar uma série de outras emendas que estão em tramitação pelo Congresso Nacional. Tivemos a emenda 57, mais do que casuística, que foi apenas para tratar da questão dos municípios que estavam inconstitucionalmente criados, em que o adesão do Supremo, constatando a inconstitucionalidade da criação desses municípios, declarou a milidade das leis que davam sustentação a esses municípios. Correu o Congresso Nacional e elaborou uma emenda à Constituição, só para dizer o seguinte, ficam convalidados os municípios inconstitucionais, ou seja, criou um município por emenda à Constituição. Muito bem, tudo isso gera, inquestionavelmente, uma necessidade de repensarmos o conteúdo constitucional. O conteúdo constitucional, e por isso a Constituição americana, ela é duradoura, ela é duradoura porque ela é uma Constituição principiológica. A Constituição americana, ela foi concebida na época em que o principal meio de transporte naquele país, ainda eram as carruagens. Está hoje, em pleno vigor, a mesma Constituição das carruagens, está em pleno vigor na Era Espacial. O americano conseguiu pegar aquela Constituição que foi elaborada no nascimento do Estado americano, e fazer com que ela transcorresse todo esse longo evoluir do Estado americano, e por que não dizer, do mundo todo. Dentro desse contexto, a Constituição americana, ela consegue esse grande mérito, porque ela foi bem elaborada lá atrás. Ela é uma Constituição principiológica, ela é uma Constituição histórica, e ela conduz o Estado para uma evoluir sem necessidade de constantes alterações. E talvez a resposta ao grande respeito que se deve conferir ao constitucionalismo americano, é exatamente essa ideia de que uma Constituição não deve detalhar em excessos. Essa Constituição, ela deve ser uma Constituição principiológica. Muito bem. Isso gera o que no Judiciário? Como eu falei lá no início, o nosso Judiciário, ele foi democratizado. Isso é fato. O cidadão que antes não tinha perspectiva de acesso ao Judiciário, agora ele terá. Um exemplo mais claro disso é o Judiciário Especial. Os Judiciários Especiais possibilitaram que aquele cidadão que tem um debate sobre o direito seu, que para alguns pode parecer ínfimo, de R$ 500, R$ 1.000, mas para ele é tudo que ele possa lançar mão do Poder Judiciário. Ele vai lançar mão do Judiciário, inclusive sem advogado. Ou seja, você está trazendo o Judiciário para discutir as questões sociais. Antes, uma demanda de R$ 1.000,00 iria pelo procedimento comum do Código de Processo Civil. Essa ação iria demorar anos, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, igual a qualquer processo. Ou seja, você tem ali no debate do processo em comum, marcação de audiência, realização de perícias, um processo extremamente formal, no Judiciário Especial não, é tudo sumaríssimo, é tudo pelo procedimento oral. A ideia é, você chega no Judiciário Especial, uma semana, um mês depois, você já sai com a solução. E isso trouxe uma imensidão de processos que antes existiam, a LIDE, existia a lesão ao direito, mas não existia a oportunidade jurisdicional do debate. Até porque, qual advogado que iria aceitar uma causa em que se debatesse R$ 500,00? Na melhor das hipóteses, ele viria 20% de honorários. Em cima de R$ 500,00, daria R$ 100,00, para um processo que iria ser conduzido por dois, três, quatro anos. Dividindo os dois, três, quatro anos por dia, considerando R$ 100,00 de honorários, iria sobrar uma fração de centavos de remuneração para aquele advogado. Resultado disso, eu não ia ao Judiciário. Ou seja, o cidadão estava excluído da função jurisdicional, estava excluído de ter acesso ao Poder Judiciário. A reforma do Judiciário veio para tentar resolver tudo isso. A minha grande crítica à reforma do Judiciário é, ela não seria necessária. A parte necessária da Emenda 45, denominada Reforma do Judiciário, é a parte que não fala da reforma do Judiciário. Eu, inclusive, escrevi um livro sobre a reforma do Judiciário, e o título que eu sugiri inicialmente para a editora foi Reforma dos Direitos Fundamentais, porque na realidade é isso que trata a Emenda 45. Mas, por questão de divulgação, a editora não concedeu que deveria dar o título de reforma do Judiciário. Um convênio intitulado Reforma do Judiciário. Mas, na realidade, estamos lá diante de uma reforma dos Direitos Fundamentais. Reforma do Judiciário, tudo o que está lá praticamente, podemos falar que 90% do que foi, entre aspas, Reforma do Judiciário, na realidade é plenamente necessário. Por exemplo, na próxima aula nós trataremos da celeridade do processo. Convenhamos que o processo tem que ser célebre, todo mundo já sabia. Outro ponto que se diz que esteja no bojo da reforma do Judiciário. No artigo 93 diz que o servidor recebe delegações para praticar atos de mero expediente dentro da Justiça. O que é para nós? Isso já estava no Código de Processo Civil, desde a reforma do Código de Processo Civil de 94. Ou seja, você não tem, na realidade, uma reforma do Judiciário. Por quê? Porque tudo o que está na dita reforma do Judiciário, a rigor já estava contemplado em alguma norma. O problema, meus amigos, é que nós vivemos no estado positivista. Em excesso, em que não acreditamos mais no que está na lei. Eu tenho que ter uma lei dizendo A e a lei B dizendo que ela foi elaborada para informar que a lei A é para valer. E às vezes, caros amigos, eu até preciso da lei C. Para que a lei C me informe que a lei B, que diz que a lei A é para valer, realmente é para valer. Ou seja, o nosso problema não é de leis. O nosso problema, na realidade, é de execução delas. Desde Becaria, que ele diz que a certeza da aplicação da norma não é a gravidade da pena, mas sim a certeza de que a lei será aplicada. Ninguém passa nos denominados pardais. Aqueles controles eletrônicos de velocidade, ninguém passa. Quando lá prevê 60 por hora, ninguém passa a 100 por hora, não é porque a pena será de morte. É pela infalibilidade da pena. Ou seja, pela certeza que aquele valor, que não é tão alto, será cobrado. Então, eu vou prever pena de morte para quem ultrapassar a velocidade máxima. Se não tiver fiscalização, eu vou continuar excedendo na velocidade. Então, talvez não se tenha a ideia exata de o que é a reforma do judiciário e da necessidade. A reforma do judiciário tem que ser, antes de tudo, a reforma do Estado brasileiro para proporcionar a execução plena das leis que regem o nosso sistema. Todo ele, sistema penal, sistema trabalhista, sistema processual. Com base em nossas considerações, vamos ouvir a opinião de quem está nas ruas sobre a reforma do nosso poder judiciário. Talvez isso ajude até a complementar a nossa primeira aula, a aula de hoje sobre a democratização da justiça. Mais uma reforma nos códigos de processo penal, no processo civil, para que toda a comunidade, toda a população, toda a nação brasileira venha a ser beneficiada com essa tão propalada e tão necessária reforma. As últimas reformas que houveram, inclusive mudança no quadro de processo civil, para dar mais agilidade na execução, e também no âmbito do judiciário penal, não tem adiantado. Porque a carência de pessoal e de juízes, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é o que tem acarretado uma demora maior. Então, mudança na lei não está adiantando nada. Mais funcionários, mais juízes, para poder a gente desenvolver esse trabalho que vive nas gavetas. Muito bem. O segundo ouvinte, ao meu ver, resume tudo o que foi falado pelos outros dois também. Ele diz, a mudança da lei não resolve nada. Que foi, por coincidência, o que eu acabei de falar sobre a certeza ou não da aplicação da lei. Muito se falou da reforma do judiciário e da necessidade de gerar leis para resolver o problema do judiciário. Dois pontos ficaram claros no que os ouvintes nos indagou. O é necessidade de leis e necessidade de estruturas. Tem uma crítica ferrinha a respeito daqueles que sustentam que o problema do Brasil é necessidade de leis. Já deixei claro aqui, em minha exposição anterior, que eu não tenho necessidade de leis, salvo um ou outro ponto. Obviamente, mas não há essa necessidade. Porque lei não já temos demais. Nós já estamos começando, repetindo o que eu falei antes, já estamos começando a elaborar lei para falar que a lei anterior é prova-lei. A outra crítica que se faz é a estrutura do judiciário. Bem, claro que ainda há o que se evoluir. Mas a estrutura do judiciário do Brasil é boa, muito boa, comparada a vários países de primeiro mundo mesmo. Nós temos uma certa mania de reclamarmos das nossas instituições. O nosso judiciário, não esqueçam que ele está estruturando, sendo estruturado a partir de 88, ele já evoluiu bastante. Sobre esta ideia, tivemos uma ótima notícia esta semana sobre o Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Santa Catarina. A partir de 1º de maio, o Estado de Santa Catarina aboliu uma coisa chamada papel. Não existirá, a partir de 1º de maio, papel. Qual a consequência disso? Agilidade, consciência ambiental, quantas árvores deixarão de ser derrubadas para produzir papel para ser consumido no Estado de Santa Catarina. E isso é um projeto piloto. Cedo, cedo, teremos tudo isso no judiciário como um todo. Então, a estrutura judicial não está tão ruim ao ponto de nós colocarmos como culpa apenas e exclusivamente essa falta de estrutura. Servidores? Eu costumo dizer que há servidor dentro de uma quantidade razoavelmente adequada. Precisa de mais? Obviamente, precisa de mais. Precisa de juiz? Precisa. Talvez não em algumas regiões. Por exemplo, aqui no DF, a quantidade de juiz é relativamente boa. Claro que há outros Estados, que nós sabemos, que ainda precisa evoluir. Mas nós estamos fazendo análise global, geral. Ou seja, é uma análise de execução. Então, a estrutura normativa está razoavelmente adequada. A estrutura de equipamentos, de pessoal e de prédios está razoavelmente adequada. Em alguns Estados, está boa. O Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal, por exemplo, funciona adequadamente há 20 anos. Estou falando há 20 anos, não por um número ter saído sem qualquer referência da minha cabeça. É um número que faz referência ao texto constitucional de 88. Ou seja, nós temos 20 anos. Há 20 anos, uma ação era proposta na Justiça do Trabalho do DF e a audiência inaugural era marcada para um ano a dois anos. A inaugural. Sabe para quê? Para você chegar e entregar a defesa e essa audiência demorava em torno de 5 segundos até 2 minutos. A segunda audiência, 3, 4 anos depois. O resultado final, lá no TRT, uns 10 anos. Hoje, você vai ao Poder Judiciário Trabalhista do DF, você tem a sua audiência marcada para algo em torno de 3 meses, 2 meses. Chegando aí, dependendo da situação, no máximo, há 4 ou 5 meses. Você tem um julgamento concluído em 6 meses. Você tem uma decisão recorrida para o TRT da décima região, que é o caso do DF, em que vai ter uma solução na segunda instância, algo em torno de 12 meses a 18 meses. Razoável o prazo? Razoabilismo. E como se conseguiu chegar a isso? Apenas pela reestruturação de informática, de pessoal e de edificações. Só isso? Claro que não. É porque na Justiça do Trabalho, que no DF já estava bem aparelhada, com a Constituição de 1988 e com a atuação de outros órgãos, que muitos esquecem disso, que é o órgão Ministério Público, decorrente da democratização de 88, que é a fiscalização efetiva do Ministério do Trabalho. Fez com que se descobrisse que o Estado brasileiro, antes de chegar no Judiciário, ele tem que atuar para evitar que as demandas cheguem no Judiciário. Ou seja, esse exemplo da Justiça Trabalhista do DF é um exemplo marcante de que quem resolveu o problema não foi a Justiça em si. Quem resolveu o problema foi o Estado brasileiro, instrumentalizando os seus órgãos de fiscalização para mostrar para o empresariado que ele não pode lesionar o direito do seu empregado. E é até uma questão de mentalidade. Por que mentalidade? Porque os próprios advogados vão começando a se adequar a isso e vão começando a orientar preventivamente os seus clientes para evitar a lesão ao direito, e, consequentemente, geração de passivo trabalhista decorrente de ações judiciais para discutir os direitos desses trabalhadores. Concluímos, então, que o Judiciário brasileiro está, pelo menos em algumas unidades da Federação, está razoavelmente aparelhado e tem condições perfeitas de promover a devida prestação jurisdicional. Bem, em razão de tudo que nós colocamos aqui, vamos consultar aos alunos se algum deles tem alguma pergunta. Meu nome é Rejane, sou aluna do curso Instituto Processos. Professor, por que após a Constituição de 88, já se constatou a necessidade da reforma do Judiciário? Muito bem, a aluna engarga o motivo pelo qual houve uma necessidade ou até mesmo a constatação de reforma do Judiciário, mesmo logo após a elaboração da Constituição. Bem, como eu falei aqui anteriormente, a Constituição foi produzida a partir de diversas forças políticas, muitas delas pulverizadas e gerou a Constituição excessivamente detalhista, que não era a ideal, mas era a ideal para aquele momento político. Em razão disso, logo que se aprovou e promulgou-se a nossa Constituição, já começaram os debates de reformulação do seu texto, tanto que ficou previsto uma revisão constitucional para cinco anos após. revisão constitucional, esclareça, que não foi adiante, a rigor, por falta de legitimidade política de quem se encontrava no poder, relembrando, era o então presidente da República, Itamar Franco, sucessor naquela circunstância que todos conhecem, do Fernando Collor de Mello. Então, não houve a possibilidade de fazer essa reestruturação da Constituição já cinco anos depois, que seria na revisão constitucional. E as discussões permaneceram, gerando diversas emendas substancialmente necessárias, já sabidas pelo constituinte originário, e que está, ao passar do tempo, fazendo as alterações necessárias para se promover uma adequação perfeita do texto da Constituição com o Estado brasileiro. para evitar que nós caímos naquela noção de Fernando Lassalle, que já em 1863 afirmava que o texto constitucional não passa de uma mera folha de papel. A continuar, do modo que se encontra, é possível que aquele tirocínio de Lassalle, no século XIX, venha realmente a ser verdade hoje. E nós não queremos isso. Bem, vamos agora, também, com outra participação, ver se mais alguém deseja algum esclarecimento. Alguém mais? Professor, meu nome é Ednilson, eu sou estudante de Direito. Eu gostaria de saber qual é, a respeito da extensão e dos promenores tratados pelo texto constitucional, qual é o reflexo nos trabalhos do Legislativo, do próprio Judiciário, deixando, muitas das vezes, de resolver os casos concretos. Muito bem. Ótima dúvida. E o questionamento, é mais um questionamento do que propriamente uma dúvida, o questionamento que é trazido, nesse momento, ele é motivado exatamente por uma noção, ainda na realidade, que nos é passada nas faculdades, de que o Direito é uma norma. Muito bem. Eu, quando fiz Direito, há 20 anos, eu fiz um trabalho que a discussão era Justiça e Lei. Quando ela se desgarrasse, qual deveria prevalecer? A Justiça ou a Lei? Eu, ainda, no início de meus aprendizados, eu não tinha noção e a dimensão do que eu estava estudando. E fiz uma tese, na época, desenvolvi, e, naquela oportunidade, ainda estudante de Direito, eu abandonei a Lei e concluí que, entre a Justiça e a Lei, deve sempre predominar a Justiça, em detrimento da Lei. Eu não sabia o que eu estava falando, a rigor, naquela época. Hoje eu sei. Hoje eu sei que existe um princípio da dignidade da pessoa humana, que é um direito suprapositivo. Ou seja, está além de qualquer direito posto em qualquer Estado. Qualquer direito de qualquer Estado, em desacordo com a dignidade da pessoa humana, deve prevalecer esta, em detrimento da legislação interna. Essa noção e a pergunta passam por aí, de que o Legislativo legisla, o Executivo administra e o Judiciário só deve ficar esperando que vá até ele os conflitos, para ele resolver apenas aquele conflito, isso é deixado de lado pela nova teoria do direito, e especificamente do direito constitucional. Fala-se hoje em neoconstitucionalismo, que consiste em que? Em você judicializar questões sociais. Então, o Judiciário não mais ficará numa posição antiquada de atuação passiva. Nós aprendemos o processo que o Judiciário não pode inovar nada. Que o Judiciário só deve se ater aos termos do pedido. E vamos repetindo isso. Um erro, um equívoco natural, pela construção doutrinária do positivismo jurídico. Mas isso, obviamente, está passando por uma grande mudança, por uma grande alteração, e que a tendência é, cada dia mais, a Justiça, no sentido de Justiça Social, atuar, mesmo que, em tese, venha a conflutar com um artigo, um parágrafo, de uma norma jurídica posta. E o Judiciário é o grande encarregado de fazer esse balanço. De fazer uma avaliação, se deve ou não aplicar cegamente a estrutura normativa posta, ou se deve um pouquinho além. Afirma-se, inclusive, hoje, que o processo legislativo começa nas casas legislativas, se desenvolve nas casas legislativas, e se conclui no Poder Judiciário. Exatamente. O processo de criação normativa não é mais um processo exclusivo do Poder Legislativo. Ele se conclui com a interpretação que se dá àquela norma criada formalmente lá pelo Poder Legislativo. Ou seja, a lei não é o que o legislador quer que ela seja. A lei é aquilo que o Judiciário diz que ela é. Isso é um excesso? Só o tempo dirá se isso é um excesso. Mas, inquestionavelmente, é uma evolução que tira o Judiciário de uma situação passiva para uma situação de uma atuação de efetivamente participar do processo democrático do Estado, no nosso caso, do Estado brasileiro. Em razão disso, nós podemos tranquilamente concluir que essas supostas ingerências do Poder Judiciário dentro da atividade legislativa do Poder Legislativo, que não é uma ingerência indevida. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, vem promovendo debates, trazendo toda a sociedade para o Supremo para debater a questão da exatidão da correção ou não da judicialização da saúde. Explico. A saúde pública brasileira, antes de 88, era uma saúde pública para quem contribuísse. Só quem contribuísse com a saúde pública teria direito a essa saúde pública. O resto que não contribuía, o resto que não contribuía, era tratado como indigente. E o Judiciário está discutindo vários processos que impõem o tratamento de saúde pelo poder público. Então, a judicialização é necessária. Caros, em um resumo rápido da aula de hoje, nós podemos dizer e concluir que o sistema constitucional brasileiro, inaugurado em 88, foi um sistema constitucional democrático. Excessivamente democrático, porém, necessário para se construir uma nova dinâmica do Estado. Tendo essa perspectiva, o Judiciário ganha relevância em suas manifestações. Aos poucos, o Supremo, por exemplo, ele começou a deixar aquela sua atividade jurídica pura, como colocado na última pergunta aqui pelo aluno, aquela situação de até julgar casos concretos e passou a se preocupar com a dimensão mais, maior do que de respeito à atuação daquele órgão. E isso serve para o Judiciário em geral. Um juiz, ele não é um frio aplicador da lei. Um juiz, ele não tira da sua cartola uma solução mágica. Isso é certo. Mas ele também não deve ser apenas um repetidor do texto da norma. Ele deve dar uma decisão que venha a solucionar um conflito entre duas pessoas que, antes de tudo, é um conflito de natureza social. Que esse conflito certamente não será o único, principalmente no mundo globalizado em que nós sabemos que as situações se repetem e, necessariamente, o Judiciário deve atuar nessa busca de solucionar as questões antes de direito, antes de tudo, é uma questão social, uma questão sociológica. Temos diversos exemplos aí em que o Supremo vem se imiscuindo em questões que, em princípio, seriam meramente administrativas, como, por exemplo, raposa, céu de sol, início da gravidez, manutenção ou não de uma gestação quando é inviável o feto que se encontra na barriga da mãe e assim sucessivamente. Então, entendo que o Judiciário está caminhando a passos largos para uma evolução, não só do Judiciário, como de toda a sociedade brasileira. Ficamos por aqui e já vamos agora divulgar o e-mail para, mais uma vez, chamar você que está acompanhando o Saber Direito a tirar suas dúvidas, a encaminhar sugestões de temas a serem até mesmo abordados futuramente. Saberdireito arroba stf.jus.br E quem quiser acessar as aulas que são ministradas no Saber Direito pode acessar pelo www.tvjustiça.jus.br e fazer o seu download em que lá você terá a aula no seu computador para acessar a qualquer momento. Convido ainda todos que estão nos acompanhando para a próxima aula que será amanhã onde, continuando o tema reforma do Judiciário, vamos especificar sobre a celeridade processual, desdobramento natural da denominada reforma do Poder Judiciário inserido no artigo 5º em C. 78 por obra da Emenda Constitucional número 45 de 2004 que entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2004. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto o